O que é que é o Venejo? Não, não. O que é que sou o Venejo? Pronto, Sona! Ades! Sona! Estão fazendo? Ah, não sei. Não, 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 não. Não, não, não. Vamos lá para frente. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Vamos lá para a frente! Inscreva-se no Brasil. Venejos Venejo! Boa! 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 A linha é voltada! Faltam um aqui! Faltam um aqui! Faltam um! Vem! Vem! Vem Rui! Vem Rui! Olha aqui! Olha aqui na ponta! Epá! Olha aqui! Graças! Agora faltou um! Gostou que está amarelo! Estão que está a trabalhar! Está fora a porta! Está fora a porta! Vem Rui! Apoio o torno! Não! Está muito bom! Está muito bom! Eu vou gostar de ver-lhe Carrega para frente Isso Vai chapado Vai 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 Não larga Passa a voa Vai 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 Ai escaraças Quanto é que está? Estão empatados lá Não passa pobre Isso 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 Não deixa a bola assim Não deixa a bola 5x5x5x5 Volta, volta 5x5x5x5 V dar marido mais para mim Inação de apanhar a aveta Está cuadro Conta, conta caduca um Olha aqui na ponta Olha aqui na ponta um rápido Vai Vai Prestana Vai Prestana Agora eu vou jogar com menos. 5! 5! 5! 5! Entra aí um! Entra aí um! Posso entrar? Ainda não! Ainda não! Agora pode! Entra dois! Entra dois! Vamos! Vamos! Linha! 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 Estás à frente! Estás à frente! Não digas isso, Tope. Ele já sabe que pode marcar. Se eu não ouviu, já que estás a ver, tá? Gente! Estás a calar! 5! 5! 5! Ele não viu! 5 metros! 5 metros! Malta! 5 metros! Não estou a 5 metros! 5 metros! Bora! Bora! Aguenta tudo! Diz! O que é que vai fazer? Sem contacto! Metei pé! Aguenta a dentro! Eduardo! Sem contacto! Normal! Não sabe! Ele não tem peito! Eduardo! Sim! Vamos! 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 Eduardo! Senta-te! Eduardo! Só quando sentares ali é que comece a contar! Vá! 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 Outra! 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 Boa pistana! Boa pistana! Pa, Cotinha! Pois são todos ao mesmo, pa! Vai, vai! Boa Miguel! Ajuda Miguel! Ajuda Miguel! Ajuda Miguel! Ajuda Miguel! Ajuda Miguel! Vem, Cota! Vem! Boa! Quando é que está? Eu vou, eu vou! Ajuda Miguel! Ajuda Miguel! Ajuda Miguel! Ajuda Miguel!